É interessante notar que o respeito em diferentes épocas foi construído por motivos diferentes, mas os efeitos são sempre iguais. Admiração, influência, lealdade. Por isso, quero entender o que você faz de errado hoje nesses tempos modernos para ser desrespeitado e também aprender como evitar situações ruins para cada vez mais garantir um comportamento mais digno e exalar a autoridade, então vamos ao que interessa. Sente desprezo da sua própria imagem. Quando você mesmo já não tem mais aquela autoconfiança, isso é perceptível. Você fala sem muita vontade, a sua postura fica cabisbaixa, você fica desleixado e o pior, nem você percebe essas características negativas, porque você está tão no automático, tão vazio por dentro, que passa a se sentir normal mesmo nesse estado, nessa versão inferior do que um dia você já foi. Sabe, eu sei que em certos momentos da vida podem mudar completamente a forma como você vê o mundo. Sei bem que em alguns instantes a esperança se perde, a vontade de fazer algo acaba, mas se você realmente se entregar a isso, então morrerá antes da própria morte. Afinal, você apaga a luz que há dentro de ti, e isso fará com que você abra mão de inúmeras oportunidades que poderiam muito bem fazer com que você desse a volta por cima. Tem ideia da loucura que é essa direção sombria? Você querendo voltar ao seu ápice, fica na verdade cada vez mais desanimado. E quanto maior o desânimo, maior o desleixo. Quanto maior o desleixo, menos o desempenho. E quando percebe, você fechou todas as portas que se abriram para ti. Então preste bem atenção no que anda acontecendo contigo. Se sente que não está no seu melhor desempenho, se sente que a sua aparência poderia melhorar, se sente que você pode conquistar as situações que certamente vão aprimorar a sua vida, então vá atrás disso. Eu sei que talvez o passado te quebrou, ou que algo te fez perder a esperança, mas não aceite essa névoa que tomou posse do seu caminho. Não tolere essa situação, porque caso normalize essa baixa autoestima, caso tolere essa sua falta de confiança, outros passarão a fazer o mesmo e começarão a enxergar você como um inferior. Não te respeitarão, já que você simplesmente não terá respeitado a sua própria vida, por conta de tanto desleixo que criou. Desempenho medíocre Hoje, principalmente em um mundo onde se busca o lucro, não tem como fugir da regra de que você precisa de dinheiro. Não é necessário um patrimônio absurdo, claro, mas você precisa do essencial para ter uma vida digna. E caso não aceite esse fato, caso ache que é injusta essa busca pela grana, sinto muito, mas você terá um caminho difícil por negar essa verdade. Então sim, vivemos hoje em um sistema que se baseia na capacidade que você pode produzir e no tanto que pode conquistar financeiramente. Ou seja, você deve manter o seu avanço quando se trata da sua competência e potencial. Não dá para simplesmente aceitar o que é medíocre. Não dá para você fazer um trabalho mal feito e tolerar isso. É necessário cumprir da melhor maneira possível as suas metas e nunca ficar para trás. Já que caso você se conforte demais, caso você passe a aceitar uma qualidade medíocre da vida, será desrespeitado, não só pelos outros, mas por si mesmo. Como eu disse, não há a menor necessidade de ser multimilionário, mas por favor, corra atrás de uma vida digna. Para o seu próprio bem, para evitar dor de cabeça, para conquistar autorrespeito, conquiste. Não para os outros verem, mas para que você possa sentir orgulho do que fez. Mas, nunca tolere a mediocridade, tenha isso como regra. Nunca tolere um trabalho medíocre, principalmente se for um trabalho seu. Aceitou novamente aquilo que te quebrou? Pense comigo o seguinte, visualize a situação. Você foi traído, foi humilhado, foi despedaçado porque confiou demais em uma determinada pessoa. Todos ao seu redor, todos do seu meio de convivência souberam disso. Porém, passa uns dias, algumas semanas, e você volta a confiar naquela pessoa. A pessoa em si fez algo terrível contigo. Te tratou da maneira mais animalesca possível. E lá está você aceitando essa pessoa de volta, confiando nela novamente. Que imagem sua você passa para os outros? Para aqueles que souberem que você aceitou de volta, alguém te tratou super mal. Não percebe que ao fazer isso, você só passa a mensagem, para todos, de que não importa o quanto te tratem da forma mais ridícula possível, você abaixará a cabeça e aceitará? Vai por mim. Se você volta a confiar em alguém que te humilhou antes, você dá a oportunidade de qualquer um te tratar mal. É como se escrevesse na própria testa, sou trouxa. Sendo assim, antes de aceitar uma desculpa, antes de voltar a confiar, pense na sua dignidade, pense no seu respeito, na sua reputação, porque é óbvio que rancor você não deve guardar no coração. Porém, não é por isso que você deve receber de braços abertos quem no passado te apunhalou pelas costas. Inconveniente, cuidado na hora de agir diante dos outros, principalmente em festas ou eventos sociais no geral. Manere na bebida, sabe? Você não precisa encher a cara e fazer a graça na frente dos outros, não tem motivo para isso. Se é uma comemoração muito simbólica, vai bem se divertir, mas nunca tire a razão da mente. Nunca extrapole os seus limites, porque são coisas que no fim nunca valem a pena de fato. Da mesma forma, ficar questionando os outros sobre assuntos que claramente são sensíveis, assuntos que a pessoa não quer discutir de fato. É essencial você ter essa noção social, de saber quando atrapalha, de saber quando está passando vergonha, de entender quando está passando limites que não deveria, porque a pior coisa do mundo é ser o chato da história. Você ser considerado o mala sem alça, o chato, o cara que irrita, a pessoa que atrapalha. Isso não é legal. Além de prejudicar a sua reputação, obviamente, é o tipo de comportamento que se você manter constante, você mesmo se sentirá mal consigo mesmo, porque uma hora perceberá que todos se afastarão, não por um motivo injusto, não por desprezo, mas porque você mesmo afastou essas pessoas diante de erros seus. E quando perceber esse fato, machuca demais. Não se trata só de respeito, se trata às vezes da sua própria dignidade. Você reclama muito. Ninguém gosta de quem reclama, até porque reclamar é disparado, uma das atitudes mais inúteis de um ser humano. Você pode fazer algo para mudar, pode desviar, pode deixar de lado e focar no que interessa, mas não. Lá está você gastando energia, gastando a sua paciência dos outros, criando todo um clima ruim, com uma reclamação que não mudará nada. A questão é, às vezes é necessário colocar uma pressão na situação, mostrar aos outros que você não irá tolerar algo. Porém, isso você faz com inteligência e bons argumentos. Isso você faz com um discurso que crie uma ideia melhor ou faça com que os outros percebam seus erros. Agora, só reclamar, da boca para fora, talvez até ofendendo, qual é? Isso só deixa você frustrado, as pessoas frustradas e toda situação pior do que já estava. Logo, se quiser respeito, seja eficiente, use a sua inteligência, faça algo de fato útil. Caso contrário, apenas cale a boca e observe. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperança? Se inscreve aí, afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.